Bom dia galera, bom dia, fala abaixo aqui que tem uns macacos que tem ali né Só lembrando vocês aí né, sou o Liste Boy e se você não é inscrito no canal se inscreve aí Ativa o sininho de notificação para nos ajudar aí né Tô aqui com o meu primo Danilo aí E ele disse que ali na frente tem uns macacos ali né E a gente vai lá ver eles aí né Daqui a pouquinho a gente vai lá ver eles aí né Danilo Tem mesmo Danilo, eu vou tá brincando Tem, agora você vai comprar eles agora Pois é né Aí acompanha aí com a gente E aí 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 Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar aí Eu já vi Eu já vi De tudo nesse mundo Agora cachorro No pula-pula É a primeira vez Olha só Agora que eu cheguei Caiu todo mundo fora Caiu todo mundo fora Olha lá É É Tamo aqui na casa Tamo aqui na casa de Danilo Aqui de Sabrina Aí Né Olha só Minha prima e minha esposa Aqui fofocando Hora dessa da noite A gente tem que ver A gente tem que ver A mulher de Não fofoca Só coloca papo em dia Ah Eu acho que eu não fofoca Só coloca papo em dia Adorei Tô vendo viu Amém irmão Amém como é que tá o joelho aí Orando muito Olha Chega eu tô sujo Rapaz Tá limpo demais Esse joelho aí irmão Tô reto É o medo É de reto Pois é galera Amanhã vamos acordar Cedinho Pra mostrar os macacos Pois é Eu quero só ver Cedinho Porque agora já são Quase dez e meia E Né Que tá aí Acordado ainda Como é que é Eu não Vai dormir tarde Pra acordar cedo Vou mostrar os macacos sim Eu quero ver Mas que hora que é o macaco Os macacos de madrugada né Mas que acorda cedo Que hora os macacos Sabrina Aqui ó Mostra ali Ai Deve ser Um cinco da manhã Olha aí ó Amanhã cinco da manhã Eu vou estar acordado Vocês vão ver isso aí Hã Quero só ver É Eu ia sair dormir todo dia Meia noite Meia noite não Uma hora da manhã Uma hora da manhã Vou contar dez Como é que vai acordar cedo É na gente que trabalha muito Trabalha em casa Tem que editar vídeo Você sabe aqui ó Dá muito trabalho né Essas coisas né Falando em vídeo Tem que assistir o vídeo Que eu postei ainda hoje Aí né Hoje é sexta-feira ainda né Mas amanhã dia 13 Sabadão Vai sair um vídeo top Na parte de tarde E nós vamos também Para Domingo Nós vamos estar em Alcobaça Fazendo uns vídeos ali Em Alcobaça Né Mas até amanhã Vencido ao quadro Eu mostro pra vocês Olha aí ó Vocês acham que a fita do campo É fácil né Olha o cara tá ali ó De manhã cedo O que tem que fazer Carregar balde Faz tudo quanto é lado Aí ó Mói nas plantinhas né Danilo É É o mínimo que tem que fazer Né cara O cara tem Ela tá com três fitas Tem que trabalhar mesmo Tem que fazer Aqui ó Aqui na fazendinha dele Como é que tem aqui ó Ó os bichinhos aí ó Os vagabundinhos Aparece aí na tela aí ó Aí ó Vou pegar de frente agora Tá vendo Olha três delas Isso aí ó Olha a fazendinha dele Ele é completa Amor Isso é completinha Acho que é preazinho Isso aí Ou é porquinho da índia Ó Danilo É preá ou porquinho da índia Porquinho da índia Ele tá querendo Porquinho da índia Olha aí Os limãozinhos aí ó Um limão Que limão bonito aqui ó Pai do céu Isso aqui é aquele Galego né Aquele que não tem É semente O que não tem semente Ah Taiti Eu não conheço muito de limão não É só o pessoal que gosta da caipirinha Que gosta Que entende bem de limão Aí começa um dia assim ó Daqui a pouco a gente vai ali na mata Ali ó Ver os macacos ali galera Tem cada macaco ali No seu galho Ali a gente tem É um pássaro ali Já que eu não consigo identificar qual é Tá vendo Ah é um aerobu Isso aí ó Bora lá É um aerobu Ou um gavião né Que eu não vou conseguir ter muita Nitidez Melhor do que isso não né Mas é isso aí Os cachorrinhos ali já brincando Já Tudo sem vergonha Já começa o dia aí fazendo bagunça Os cachorros Ali é uma igreja Uma igreja cristã A igreja católica Eu já filmei outra vez A igreja católica Esse capimzinho que eles comem Olha só Eles caem pra dentro mesmo Olha só Vamos lá. Vamos lá. Mostra o café da manhã para o povo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já acorda com o jaca. Olha o sustento. Olha o menino. Pá. Rudinho de vó. Aqui não é menino de vó não. Você quer aguentar o tempo. Não é Danilo? E ontem o Danilo trabalhou. Tá ouvindo? Chegamos aqui na matinha agora. Onde é que eles ficam. Deixa eu falar baixinho. Pupi. Olha. Eles ficam aqui em cima geralmente. Mas ainda não estão. Não está vendo? Vamos fumar aqui devagarinho aqui. Sabe a gente. E a matinha bem fechada na velha aqui. Vamos procurar aqui. Vamos ver se a gente tem a sorte de achar. Como é que é o nome? Obreu branco. Cadê? Não sei se você vai sentir esse cheiro. Cheira aí. Um riozinho assim. Hum, já. Mas tem tipo... Tem muito como essência. É, revista que não é um lugar só. Ele usava também isso. Antio eletrônico. Antio eletrônico. É, tem esse cheiro mesmo. Na natureza, né? Quanto tempo eu não vejo um tucano, Daniel? Cadê o tucano? Lá tem um papagaio, né? Olha lá o tucano, gente. Pera aí. Chegou a seguir filmando o tucano. Na câmera é difícil ver, Daniel. Aqui, peguei. Peguei o tucano aqui, ó. Olha ali, ó. Na natureza. Tucaninho de açúcar. Aí, ó. Não consegui machar o... Como é que fala? O macaco. Mas achamos o tucano aí, ó. Difícil ver a câmera. Ali, ó. Ah? Tá aí? O tucano tá aí, gente, ó. Tucano. Cê tá doido. Que da hora, hein? Quanto tempo que eu não vi a um, hein? Parece que o Danilo achou ali. Vamos ver. O que? O que? Pegou ele de... Ele pegou ele de... O que? O que? Tocano? Olha lá o tucano. Vamos lá. Olha que ave ficou bonita, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Ele ali. Olha. 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 Pegou ele no susto. Ele fica lá, hein? Ele fica lá. Os macacos... É porque esse aqui tem uma... Dá um fruto. É um mestre. Deixa eu ver. Tá tudo mais fruto, né? Continuamos aqui na caminhada aqui. A procura do... Se a gente consegue ver os macacos. É engraçado. Esse dia eu tava lá na... 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 Sede onde eu dormi aqui. Eu vi eles cantando aqui. Daí, só que eu não vim, né? Aí hoje que você vem, que a gente vem. Eles não aparecem aqui, ó. Não tem que ficar lá na outra vez, né? Agora mesmo assim, querendo ou não, mesmo vindo aqui... É muito gostoso assim, tá na... Na mata fechada, né? É. E eu tô sem bota, sem nada, gente, né? E aqui tem madeira de... Negócio que eu não conheço, né? Pra falar o nome das madeiras, né? Agora olha o tamanho dessa... Dessa aqui, Danilo, ó. Olha, gente. Ela pega aqui, ó. Olha lá em cima, gente. Uma madeira, mano. Olha, Danilo, você tem que fazer uma... Uma trilha turística aqui, Danilo. Não é só cobrar aqui. Ele sai lá e... Fazer a visita. Sai lá e vai falar. Claro. Ele quer fazer o mirante lá. Vou mostrar, né? Onde é que ele quer fazer o mirante, né, Danilo? Tem um pé de... 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 É... Você vai ter que estudar a sua madeira, hein? Vamos continuar aqui na... Na saga pela floresta aqui de Danilo, aqui, ó. E as madeiras que tudo é... Tudo é gigante, ó. Essa aqui é a cigarra que tá cantando. E os macacos até agora, nada, né? Os macacos tá sem... Tá? Eles não querem fazer muita aula hoje, não, né? Olha, pessoal. Cheguei aqui, ó. Você vai andando na mata também tem que ter muito cuidado. Olha. Esses spins aqui, ó. Olha, vi as coisas caindo. Até pensei que era. Mas era apenas folhas. Cuidado com o spin aqui. E vamos continuar nossa caminhada aqui no meio da mata. Aí, pessoal, acha que é assim. Ó. Ah, não é cachorro, Danilo. Pra você que era. Mas achando que era. É os aventureiros. Timbó agora virou aventureiros, hein, gente. Vocês entendem o que dizer, né? Meia hora de mata dentro. Meia hora de mata dentro, hein, Danilo? Meia hora. Meia hora. Um pouco mais, né, Danilo? De mata dentro, procurando os macacos, gente. Ainda nada dos macacos ainda. Olha. Mais um spin aqui. Muito cuidado, gente. Que vocês que estão acostumados com o mato, ó. Nós é muito acostumados. É tipo uma palha de coco, alguma coisa assim, né, Danilo? Que coco é esse, Danilo? É, só que esse meu guia aqui, gente, ele não sabe nenhuma das coisas, não. Na propriedade dele ainda, hein? Ele não sabe. Aqui, ó. O meu guia entra no mato adentro, né? Ainda pode ter colocado até a calça. Só que eu nunca coloquei a calça, não. Na trilha dos macacos. Olhando pra cima, ver se a gente consegue enxergar. Olha, se a gente consegue enxergar. Mas os macacos não quis aparecer hoje, não. Até agora, não. É uma mata fechada mesmo. Floresta amazônica. O que restou ainda um pouco da floresta amazônica aqui no sul da Bahia. Sul, extremo, sul. Amazônica não, Atlântica, né? Eu falei Amazônica. Atlântica, gente. Mata Atlântica. Olha o madeirão daqui. Olha só. Olha o Danilo lá. Olha o ferro e o cachorro. Olha o madeirão, gente. Cê é doido. E aí, né? Deixa eu jogar um zoom aqui. Quem sabe a gente consegue ver. Um pau em cima. Vamos ver se eles estão quietinhos aí. Ah, não. Não tem, não. É. Tá difícil hoje pra macaco. Tá difícil pra macaco hoje, hein? Você imagina pra nós. E nós continuamos na ursa aqui dos macacos aqui, gente. Mas não para. Aqui nesses pésão, vocês costumam ficar, né, Danilo? Olha, vamos jogar lá em cima o zoom. É muito. Vamos ver se a gente encontra. Tem muito canto de pássaro, tá vendo? O som da natureza é bonito demais. Qual foi a última vez que você viu eles aqui na mata? Semana passada. Semana passada eu estava aqui. Uma vez eu acho que eu consegui o ver, você lembra? Que a gente veio aqui. É, eu acho que eles estão sem vergonha, não querendo vir. Porque Danilo é bem acostumado. Cadê, ó? Você está passando aqui atrás, né? Os papagaio, né? Não deu. Subindo aqui devagarinho pra ver se a gente pega algum pássaro por aqui perto. Né? Só foi tocando e a gente conseguiu ver até agora. Bora ver. Vamos voltar lá. A gente vê. Vamos. Na estrada. Danilo, a gente vai voltar. Decidiu voltar. Nosso marujo aí de... Nosso explorador. A árvore também aí. Cortou e já sai. Já vai crescendo, né? Já sai os três brutos. É, a natureza vai se regenerando, né? Se não mexe muito, né? Se mexer... Parece que ele já poteca, bro. É? Não acho que não. Não, né? Só aparece só, né? Só que é uma mais selvagem, né? É, galera. Nós vamos procurar em outro lugar aqui, né? E às vezes eles costumam ficar lá na estrada principal também, né? Eles costumam ficar lá, né? Quem sabe a gente encontra eles lá. Então daqui a pouco a gente volta aí, né? Pra mostrar pra vocês a saga dos macacos. São bugios, não, né? Bugio é maior, não é? É maior, né? Acho que Santa Catarina tinha os bugios lá em Timbó, não era? Bugio é o seu barrigão, tá no barrigão. É. Mas é isso aí. Olha os macacinhos pretos, né? A sociedade deles, eu não sei não qual é. Olha, galera, a informação aqui, ó. Tem gente que diz que eles vêm até aqui, ó. Pra comer essa aqui, né, Danilo? Essa frutinha aqui, ó. Dá um mesco. Isso, ó. Deixa eu jogar aqui um zoom aqui pra vocês... Conseguir enxergar melhor aqui, ó. Deixa eu dar uma... Essa daqui, ó. Aí eles comem essa massinha. Tá vendo? Eles comem essa massinha aqui, ó. Essa eu não sei se é comestível pra... Pra ser humano. É? É, Danilo? É. Deixa eu ver que gosto que tem. Deixa eu comer essa massinha aqui que fica em cima. Uma massinha branca. É perfeita verde, né? Não, mas tem um doce. Tem, tem um doceinho aqui na... Lembra até o cheiro, né, daquele negocinho lá que você tava me mostrando um pouco. Vou mostrar bem aqui pro... Pro povo aqui, ó. Essa aqui, a gente... Aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui que eles vêm comer. Por isso que é fácil e comum. Ele está geralmente aqui nesse, né? Pelo esse horário aqui, né? Mas a gente acordou cedo. E ficou ali aguardando ali. É o barulho. Porque a casa é bem próxima aqui, né? Ficou escutando o barulho. Se fazia barulho, né? Como não fez barulho, a gente veio... Fazer um... Uma caminhada até aqui pra... Ver de perto. Conferir de perto se... Se eles estavam aqui, mas... Hoje não tivemos êxito, né? Não tivemos sorte. Não, mas quem sabe de outra... É. Que eu vou viajar também, né, Danilo? Talvez não seja por agora, né? Aí eu não posso nem prometer muita coisa, né? Só quando eu voltar, né? Mas é isso aí. Os macacos deu ninjas em nós hoje. Por enquanto, né? Viemos até a estrada principal. Agora, né, galera? Porque eles costumam ficar aqui... Próximo... Aqui também da estrada principal. Nas árvores aqui, né? Eu já vistei algumas vezes aqui na estrada principal, né? Que é na chegada aqui da fazenda aqui... Do meu primo aqui, né? É que eles aqui na frente tem... Tipo, tem vários sítios, né? Que são dos irmãos, né? Que é do Danilo, da Cleide... Do meu primo Cléristo... Conhecido como é que é aqui na Arara, né? E do Denise, que é esse trutor... Ali no Teixeira de Freitas, né? Aí, tem esse pedaço aqui... Dessa mata aqui é deles ainda, né? E ali vem o proprietário... Da mata... Atlântica... Sentador. Tá afando aqui agora, mas tá vindo um carro aqui, né? Que é a estrada principal aqui, que vai lá pra Teixeira, né? Aí, passando o Canaí... Deve ser alguém... Com certeza... Aí aqui, ó... Aí eles ficam que é fácil de ver quando eles estão aqui... Porque... São bem altos, né? As... As árvores é bem alta, então dá pra... Ver, né? Quando eles estão em cima, né? Eles costumam ficar bem no alto, né? Pra evitar predadores também, né? Então, pra vocês ficarem em cima também... Também as... As frutas, né, Danilo? Ficam bem em cima, né? É, a maioria... A maioria fica bem... Bem no alto as frutinhas que eles costumam comer, né, gente? E ali eu pensei que tinha pegado fogo nesses árvores, assim... E o Danilo tá falando que não, né, Danilo? Diz que foi o sol mesmo que secou... E ficou com esse aspecto de queimada, assim, sabe? É... Que a gente passou aqui no sul da Bahia, assim... Sul não, extremo sul, né? Um período de muita seca, né? Esse diesel, né? Tanto tempo que a gente não via, assim... É... Né, né? Eu jamais praticamente tinha visto... Ficar assim, né? Nós já estamos aqui pra dentro da mata de novo agora, né? Mais uma trilha, assim, aqui na mata Mas agora, depois da chuva, eu comecei a recuperar as coisas, né? Comecei a ficar... Ficar tudo verdinho de novo, graças a Deus Né? Tava com uma cara um pouco de sertão esses dias aqui Vamos ver se a gente tem mais êxito agora Vamos ver os macacos, pelo menos, ver Algum outro tipo de... De bicho, né, Danilo? Agora nós estamos retornando Ó, Danilo Ah, não, foi não Estamos retornando aqui que... Não tivemos êxito aqui também, não É... Nesse pedaço aqui da mata não tivemos êxito também, não, gente A gente achou que aqui poderia, né, Danilo? Mas... Não foi dessa vez, não Mas... O interessante é... Se eu poder dar uma caminhada, assim, de manhã cedinho Né? Se tiver... É uma oportunidade, né? A gente tá... Desfrutando um pouco da natureza Tá mais próximo Ter mais esse contato, né? Que é difícil a gente ter no dia a dia, né? Aí... Antes de ir pra Santa Catarina, pro sul, né? A gente ter esse contato aqui é bom demais Ainda mais com... Andando com uma pessoa que a gente gosta, assim, igual a Danilinha aqui, ó Chora não, Danilo, chora não Ele tá falando a verdade Sentado, ó... Faltou Luquinha aqui Luquinha também é gente boa Eu gosto muito de Luquinha Né, Luquinha? É... Tinha marcado com ele lá em Prado, mas... Não vai dar certo Acho que não vai dar tempo de nós ir lá em Prado, não Na casa do sogro dele Né? Marcão Pai de Gabi Tamo de volta aqui na estrada É? Pai de Gabi É, ficamos lá É, ficamos lá Último vídeo do Prado É... Nós ficamos na casa De Marcos ali O sogro do Lucas, lá em Gabi De volta aqui na estrada A gente vai Fazer mais algumas coisas ali na No sítio ali de Danilo ali Pra gente ir finalizando o vídeo, né? Mas é aqui, ó Aqui você vê lá em Teixeira E aqui a gente continua pro Pro sítio, né? Ali na frente tem a estrada que vai Desce lá pro rio, ó, né? Olha, pessoal Quero mostrar a vista aqui Que Danilo tem aqui, ó É... A vontade dele ainda é fazer o mirante aqui Tá vendo? Olha o valezão que ele tem aqui Pela frente aqui, ó Né? Ou aqui, na verdade, eu vou na frente Do chafariz, né? Aí ele tem plantado Alguns tipos de... Como é que fala? De plantas, né? Madeiras Que vão crescer e frutificar, né? Aqui na... Ali na frente Ele tá até molhando hoje cedo Qual o nome, Danilo? Das... Das... Das aves que você plantou ali Engar, né? Que é frutífera IP também, né? Você falou, né? IP Caju Tudo na beirada aí da... Da encosta aí, né? E... Olha o charme do vale aqui, gente Ó É o vale do Itaim, né? Do rio Itaim Conheci também como rio Alcobaça, né? Muito lindo, gente Isso aqui é... É uma casa que também dá bonito, Danilo Tipo uma casa com porãozão assim Ficaria linda Uma casa com porãozão assim Igual você falou do lado Que você queria fazer o mirante Você tá doido É a coisa mais linda do mundo, cara Aí vale a pena mesmo, viu? Aí embaixo tem... Tem uma nascente, né, Danilo? Tem várias Tem umas quatro nascentes As quatro nascentes tem aí Uma vez nós descemos ali O buqueirão ali, ó Fizemos uma aventura louca ali Tem tempo isso já, viu? Aí tem esse valezão aí Lindo Tremendo também A gente mais cedo Eu tava ouvindo o saguim Cantando aí, né? Só que como é mais fechado aí, né? Pra descer Vamos ver se a gente consegue ouvir Porque talvez aqui do... Só se eu colocar nesse aqui, ó Isso Dá pra ouvir o saguim Gritando ali Assoviando, né? Só os macacos A gente não conseguiu Ver hoje não, né? E ali tem um chafariz Na frente, né, Danilo? Ali na frente, né? É o pessoal aí que faz ciclismo Costuma parar ali Tomar água E se você realmente fazer ali Esse mirante ali Cara, isso vai chamar atenção demais Vai ficar muito Muito massa, viu? Vai ser o ponto turístico aqui Da... Da Arara Da comunidade Arara aqui, viu? Pois é, pessoal Tamo chegando aqui Mais um final de vídeo, né? Peço a vocês aí Ainda quem não é inscrito Se puder Inscreva no canal E ativa o sininho de notificação Se puder Compartilhe E deixa aquele likezão aí, né? Eu sei que é chato A gente tá falando Sempre nos vídeos Sobre isso aí Mas tem muita gente Que esquece, né? Youtube Ele não paga muito A gente paga muito pouco Na verdade, né? E a gente conta aí Com inscrição Que quanto mais Inscrito a gente tiver Mais o Youtube vai entender A relevância do canal, né? Quanto mais você deixa o like Quanto mais você comenta Ele entende a participação Que é um canal Que as pessoas Estão sempre Comentando Interagindo, né? Um canal Como é que eu vou falar? Um canal que tem engajamento, sabe? Quando você comenta E eu lá de cá respondo Prova pro Youtube Que o canal tem engajamento, né? Graças a Deus A gente tem conseguido Um bom engajamento Teixeira de Freitas Na região Em boa parte do Brasil Alguns países fora As pessoas vêm conversando comigo A gente vem respondendo aí Com muita satisfação, né? E eu não podia também De me mostrar um pouco Um pouco diferente Uma vida diferente Que é uma vida aqui No campo, né? Pra vocês, né? Então Um beijo no coração Que papai do céu Posso estar abençoando aí Esse final de semana Esse sabadão Que domingo vem Com muita bênção Com muita unção Na vida de vocês E conto com vocês No próximo vídeo Vai desculpando Em qualquer coisa O vídeo ficou um pouco longo Mas é pra galera Que gosta de uma boa aventura Que gosta aí Do interior Passando caminhãozinho de leite aí, né? Eita nóis Pra galera que gosta do interior Que gosta de uma mata Que gosta de bichos aí, né? Então pra gente também Como eu trabalho de caminhoneiro É muito bom, né? Você tá relaxando um pouco Que nada melhor Do que passear na mata Ver ali Meu primo ali dando comida Pros bichinhos, né? Pras galinhas Pros porquinhos da Índia dele ali, né? Foi uma satisfação imensa E tá sendo Uma satisfação imensa Estar aqui na casa dele, né? Aproveitando esse dia maravilhoso Então Um beijo no coração E até o próximo vídeo Conto com vocês